Conte de novo, sou pastoral, sou pastoral da criança, e por isso estou aqui. Conte de novo, sou a criança, vamos lá. Sou pastoral, sou pastoral da criança, por isso estou aqui. Sou pastoral, sou pastoral, minha criança Vou estar em sobeiro, não estou aqui Então por isso que nós estamos aqui Eu sou Adélia, e quem já me conhece? Quem me conhece, levanta a mão Eu sou Adélia, eu sou coordenadora de rama Do pastoral da criança, da Paróquia de Sagrada Família Então a gente vai fazer a pré-apresentação Também temos outro convidado Eu venho aqui em nome do professor Nilson Pegorim Lá no Clube Curitiba Matel João Carlos Cascari Cascari, João Carlos Sou pastoral, sou pastoral, minha criança Por isso eu estou aqui O nome é Ana Carolina, eu trabalho na maternidade A gente colocou no serviço de pastoral também Sou pastoral, sou pastoral, minha criança Pois eu estou aqui Pois eu estou aqui Helene, Thaisa, José Chamada de meninas Sou pastoral, sou pastoral da criança Por isso eu estou aqui Vamos conectar agora Desculpa eu ficar sentada Mas é que assim não posso falar Sou pastoral, sou pastoral da criança Por isso eu estou aqui Eu sou a Laura Sou coordenadora aqui da pastoral da criança Todo mundo me conhece E você? Viviana Sou pastoral, sou pastoral da criança Por isso eu estou aqui Então nós estamos aqui agora Vamos ouvir uma arte E mais uma aqui Eu nunca vou fazer A verdade é voluntária da pastoral da criança Sou pastoral, sou pastoral da criança Por isso eu estou aqui Você que está chegando Bem-vindo, bem-vindo Você que está chegando Bem-vindo, bem-vindo Só estava faltando você aqui Só estava faltando você aqui Só estava faltando você aqui Bem-vindo ao nosso beijo Então vamos ouvir uma mensagem agora Por que nós estamos aqui? Vamos ouvir fazer pergunta para as crianças depois Pode ser? Então vamos ouvir a Ana falar Oi Puxa, quanto tempo que você soou Desde que nos conhecemos como amigos Lembra-se do dia em que o convidei Para trabalhar na minha filha Jogar meu chip? Que bacana, hein? Você estava lá com aquela turma de coordenadores Eu vibrei, eu ri, eu chorei Vendo você naquele dia Olhando para você, lembrei dos meus companheiros Primeiros coordenadores daquela minha primeira turma legal Quando voltou na primeira visita às famílias Estavam felizes, transbordando alegria em todos os foros Que saudade que teve naquela turma A vida deles era semelhante à mesma Com altos e baixos Ainda mais quando se tem algumas famílias que não ajudam muito E você tem alguns da família que o atrapalham Tem Joãozinho que pinta os cadecos toda hora Tem alguns que dizem por aí que você faz tudo isso para aparecer Que cruz para você Eu sei que você gostaria de largar tudo Deixar tudo ir água abaixo Viver a mesma vida dos outros Eu também tinha Judas, o Pedro Mas tinha também o Joãozinho O Felipe curioso para chuchu Olha, você não sabe a alegria que você me dá Quando vejo você trabalhar por minha causa Jogando no meu time Vivendo a minha aventura A alegria que a gente sente como amigo Quando vê você gastar tempo para que os outros me conheçam Vivam a minha vida Me queiram bem e tenham vida em abundância Eu gosto de você Eu gosto de você porque você é um brinquedista que sabe o que faz E uma brinquedista que não faz as coisas para aparecer Às vezes você até dá bancada Mas quem é que não dá? Há quase dois mil anos que Pedro fez o mesmo Aquela noite me prometeu amor e fidelidade E na hora H me deu os canos Besteira Eu sei o que você faz Mesmo assim eu não saio do fundo do seu coração Eu sou seu amigo tanto nas horas bacanas Como nas horas de fossa Eu gosto de falar com você Eu gosto de bater um papo com você Como agora E quem você acha? Quem é que está falando com a gente agora? Quem é que está fazendo essa mensagem? Quem é que eu sou? Quem é que disse tudo isso aqui? Não sabe Estão falando Quem é? Seu melhor amigo Jesus Cristo Palma para Jesus Então a gente vai me dar uma outra musiquinha E é assim Olho para você e vejo Você refletiu Jesus Vamos lá Eu olho para você e vejo Você refletiu Jesus Eu olho para você e vejo Você refletiu Jesus Você é a imagem do pai Você é a imagem do pai Você é o amorzinho Você é o amorzinho, você é a imagem do pai, você é o meu chuchuzinho, você é a imagem do pai, você é o meu chuchuzinho. Quem são os chuchuzinhos? As crianças. As crianças são nossos chuchuzinhos. É por causa de vocês que a gente está aqui hoje, é por causa de você que a Ana está aqui, é por causa de aqui que o Cascas está aqui, é por causa de vocês que a Piu está aqui, é por causa de ajudando a gente comunitária que está aqui também, a Laura que está aqui, tudo para que a gente possa fazer hoje um encontro bem legal. E a Ana vai ter algumas coisas para falar para nós, mas eu vou convidar, viu? Vou convidar. Obrigada. 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 Obrigada.